Curta a página e divulgue seu canal na The Hunters, link na descrição Fala faraós, tudo firmeza com vocês? Kairi Ganho falando aqui, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Bora continuar o nosso detonado de Gorovo 3 Jogando na dificuldade de Titã sem tunar as armas, ok? Bora lá então, no vídeo inteiro a gente passou pelos jardins do Olimpo E agora a gente vai chegar na parte que eu considero a parte mais difícil do God of War Que é o labirinto ou as cavernas Antes de ir mais nada, já que eu tive que recarregar o jogo A gente tem que pegar esse baú aqui de novo Então prontinho, tunar na vida aí Agora só falta a barrinha de item, faltam dois tipos de minotauri E eu gostaria de falar pra vocês que eu... Aqui tem um balde de vida, imagina pra quem precisar, né? Que... Esse vídeo eu acho que vai ser um pouquinho menor do que os outros Eu ainda não decidi, é porque essa parte é realmente muito grande Eu não decidi como é que eu vou fazer a divisão dela Aqui vai ter uns escorpiões, né? Só ficar apertando o balinho aí Lembrando que isso é completamente opcional matar Mas, né? Você sabe, então matar todo mundo Dá uma olhada aí na loja parceira do canal Vem no suporte, beleza? Link tá aí na descrição Vários preços de outro mundo Eles estão vendendo Uncharted 4 primária por R$ 60,00 Então, dá uma olhada aí, beleza? O nosso detonado de Gora for 3 já vai... Chegar ao seu fim daqui Eu acho que mais uns 4, 6... Eu não sei quantos vídeos faltam Até porque o jogo realmente é grande Conseguimos Prontinho Rede of Sparta recarregado A gente não usou nenhuma vez no jogo ainda, mas... Enfim Aqui, pessoal, é uma parte que vai aparecer medusa Vai aparecer carinho de escudo Vai aparecer mil e uma coisa Que é completamente opcional Agora já vai começar a vir orbs nesses baús, né? Até a gente achar o verdadeiro com o chifre de minotauro Então... Engraçado, né? Que não Ah, confundi com o God of the Ghost of Sparta Ai, Deus Não sei por que eu tô God of the Ghost of Sparta na cabeça Eu não jogo ele já tem 3 anos Ele foi o último God of the Ghost que eu joguei Acho que é por isso Agora que eu tô jogando 3 com vocês, mas... God of the Ghost of Sparta foi o último que eu joguei É verdade Faz sentido Bom, a gente vai descer aqui mais ao fundo A gente vai chegar nas cavernas, né? Usar aqui a cabeça de hélios Quebrar vasos Pra ajudar vocês aí, ó Isso aqui é opcional Isso aqui é só sair correndo Continuando aqui, farão Fomos interrompidos Mas... Já estamos aqui de boa Vamos lá, então Essa parte aqui é bem opcional, tá? Não precisa matar os escorpiões Mas eu tenho uma estratégia Que é usar a cabeça do hélio E apertar bolinha, ok? É assim que mata os escorpiões mais facilmente Iluminando aqui pra vocês Que eu tenho quase certeza Que tem um baú de hélio por aqui, mas... Ao mesmo tempo que eu acho que tem Eu acho que não tem Mas eu tenho fácil sentido que... Ah, não, já lembrei já Só usar aí, ó A cabeça do hélio E apertar bolinha Ok Bem tranquilo Completamente opcional isso aqui Sabe só Eu tô fazendo Porque eu falo pra vocês Que eu tenho que matar todo mundo Mas isso é opcional Dá pra correr Passar um pouco pra ver se faltou É, matou todo mundo Vou usar a cabeça do hélio aqui Tá vendo que dá pra... Tem caminho, tá vendo? Então é... É só fugir, tá? Como eu disse Completamente opcional Sebrar vasos E uma nota aqui, ó Pra quem quiser ler É só pausar o vídeo Opa Peraí que eu já volto Beleza? Tamo de volta Vamos voar até aqui então E bora Chegar nas cavernas Que é o nosso caminho Novamente Vocês lembram? A gente já passou aqui Antes de matar o Hermes E dessa vez A gente tá do outro lado Então Nosso objetivo É chegar No meio dela Chegar no labirinto Ok Vai nascer Os nossos amigos Aqui novamente se lembra da estratégia só que aqui uma boa coisa se agrupar bate com isso agrupa os dois tentando agrupar os dois aqui a melhor coisa é se a gente conseguir agrupar os dois é um complicado na questão é desviar bem tranquilo tá pessoal eu acho que a gente conseguiu o homem o dano nem tá pegando né e aí já foi um não vamos matar ele ainda tá vamos atordoar o outro primeiro a minha dor agora eu não tenho nada quando a gente mata um na filha outro por isso que é bom deixar os dois no bolinho viu por isso que é bom deixar os dois bolinhos que vai nascer um ciclope também continuar nossa agora o objetivo é derrotar o ciclope não podemos dar magia aqui não tem problema nenhum não tem problema usar magia que tá pessoal não peraí que se aproximar de mais de vocês vocês usem a botinha do do hermes demorou o meu deus foi jogando muito bom aí foi vamos subir então o meu agora sim agora é só matar eles aqui vamos lá a beleza sobrou dois aí ou 333 no meio na verdade a estratégia continuar mesmo de tentar fazer o triângulo mesmo eu tentava agrupar os três e meteu o triângulo e aí já foi um aí podem matar agora tá não vai nascer mais então apareceu bolinha pode apertar demorou o mano eu tô apertando errado aqui o trabalho nesse aqui logo a gente fazer a estratégia já que só sobrou um é bem é bem tranquilo pessoal tomando dano aqui de burro mas é bem fácil tá e agora que sobrando só a beleza foi é bem tranquilo bem fácil demorou um pouco mais aqui porque eu não tenho as armas tunadas né mas se vocês têm as armas tunadas fica bem fácil porque chegar aqui já estão lá com a blade alfazilhos no máximo e ao usar magia fica caindo um monte de flecha e fica mais tempo a sua invencibilidade então é bem fácil tá pegamos aí o penúltimo chifre de minotauru do jogo né agora vai começar a vim órgãos nas nessas paradinhas eu tenho quase certeza que tinha um um brilhinho aqui eu tô ficando doido vamos voar até aqui então mais uma nota e vamos pegar aqui um pouco de vida vamos usar aqui a cabecinha do hélio só o jogo beleza e vamos seguindo o baú de orbe e mais um baú de orbes e mais uma nota e ok vamos cair então e aqui vai ter mais um baú que não vai ter o último chifre de minotauro ainda estamos vendo expectativa né mas demora um pouquinho e vamos puxar essa alavanca aqui então para subir a água e o crito junto né vocês estão vendo que a gente precisa de uma chave né a última chave do jogo vamos pegar mais um baú de orbes e vamos seguir o nosso caminho do brulho vou mostrar pra vocês que não tem nada que é o agente volta beleza avisando aí vamos subindo e vamos seguindo o caminho do jogo então a gente vai voltar aqui daqui a pouquinho a gente vai aparecer mais escorpião e se eu não tô enganado quebrar vasos que vasos é sempre bom quebrar vamos e puxar essa alavanca aqui e aí mais escorpiões e continua a estratégia da cabeça de hélio e aí é nessa parte aqui que tem o baú de o baú esperar aí e o jogo mostrar o caminho não acho que não tinha necessidade mas se o jogo quer mostrar vamos deixar o jogo mostrar então vamos andando aqui com calma se quiser usar a cabeça de hélio aqui pra tentar dar uma clareada mais ou menos pode até ser útil mais um mais uma opa baú de magia aqui viu usar a magia lá é tudo calculado pessoal quando eu falo pra vocês que pode usar magia magia porque vai ter baú de magia na frente tá pode confiar em mim vamos subindo aqui então e aqui vai aparecer umas medusas que é completamente opcional matar tá mas a estratégia é essa lembra das arpias cabeça de hélio nela completamente opcional tá que dá pra pular ali e já que a gente mata utilizar novamente que fica ah não tem não beleza é só esperar elas mandarem aquele gelinho ali e e aí matar contas vocês acharem que deve né aqui pra trás que tem ó aqui pra trás tem pessoal aqui pra trás tem só ir andando aqui aqui ó chegamos aqui aqui tem se eu não me engano esse aqui também é orbe pode ser que eu tô enganado não esse aqui é o último chifre de minotauro prontinho completando todos e agora a gente tá no máximo em relação a magia e item e etc então pronto agora só vai vir orbe beleza e aí aí vamos usar a batida do ano da quinta e vamos se preparar para mais uma voz era o que a gente aí parece os confiões aí mesmo a estratégia de sempre até que como eles vieram muito agrupado não precisou usar a cabeça de hélio não é problema nenhum é prontinho vamos voando quebrar aqui vamos abrir aqui novamente balde vida e magia que um livro vai mostrar pra gente o labirinto seu tamanho testamento aos poderosos deus aos poderosos deuses para os quais foi construído as armadilhas cruéis e mortais um testamento aos mortos aos mortos que os mortais por quem foi construído caindo ali a gente vai ter nossa voz meron então já pensou se precisar de um vídeo mas já pode pegar tá pode ficar tranquilo que é bom então vamos lá de equipa e não cestos a gente vai usar ela nessa a gente é obrigado a usar ela nessa batalha tá bom então me mancesto no sangue e bora lá enfrentar mais uma voz meron do gore of water 3 já imaginam quem é né bom é aqui é o seguinte a gente vai ter que ficar matando escorpiões até amanhã aparecer então vamos lá só mata no bolinho que o pessoal me pede não fica batendo não porque se for tomada no escorpião e a gente vai usar a invencibilidade que coisas fica para fazer estratégia nesse modo então vamos aí o opa a a 4 4 está vendo quase quase que eu tô mudando a todos a ficar apertando bolinho vamos lá então para esse pessoal poxa foi o que eu considero mais difícil do jogo que é o escorpião é eu considerei difícil porque o dano dele é muito alto fique fica parecendo mil e um escorpiões vinhos mas a estratégia é o seguinte a gente tem que deixar um lado dele completamente vermelho não cristal que Tá na perna dele, tem que ficar vermelho E assim que a gente deixar vermelho A gente vai quebrar o outro lado completamente Tá? Então vamos lá Essa parte aqui é bem chata E ela é bem difícil E vamos lá, vamos ver Vamos lá, então ela vai te capturar aí Obrigatório do jogo E ela fica cuspindo o escorpião, tá? Então, é realmente complicado Mas vamos lá, vamos lá Tenta sempre dar o último soco Que o Kratos dá pra frente Pra vocês poderem atingir os escorpiões Quando ela fazer isso É só Rolar um pouco, beleza? Esse último soco que ele dá Tenta socar pra frente Pra o Kratos poder Socar os escorpiões desse jeito Ok? Não fica na frente dela Porque ela faz isso Exatamente E vamos lá, é um objetivo Deixar os dois lados vermelhos Aí ela vai fazer isso aí É só afastar E ela vai começar a cuspir mais os escorpiões E a gente vai continuar Aí ó, já tá vermelho aí Se vocês quiserem Bater com o triângulo Pra tentar espantar um pouco os escorpiões É até útil Só que demora um pouco Então, beleza? Já tá vermelho aí Agora a gente quebra o outro lado completamente Então, só quebrar o outro lado aqui Vocês estão vendo que demora O Kratos bater com o animais Se os escorpiões agruparem demais Ou vocês tentam Olha lá Ela não me capturou Ou vocês tentam dar uma brecha com o triângulo Ou vocês trocam pra Espada do exílio E usa a magia Ok? Ela tá fazendo aquele ataque de novo Ela vai ela cuspindo a porra dos escorpiões Ela não capturou Vamos lá Continuar então Estourar o que ela vai cair Assim que a gente Ah, meu Deus Pegou, mano Vai tomar no cu O que saco O problema É que os ataques dele Pega sem nem ver Dá muita raiva Ela vai cair Assim que ela cair A gente vai fazer o seguinte A gente vai vir nela Oh, meu Deus É O grupo muito escorpião Oh, meu Deus Usamos uma magia aqui E Bater com o triângulo Aí, ó Beleza? Só para esse bolinho aí Se tiver agrupado muito escorpião Você usa a magia da espada do exílio, tá? Mas Ela vai ser Ela vai te atropelar agora, tá, pessoal? Dê uma cuidado aí Se tiver agrupado Vamos lá Se tiver agrupado muito escorpião Muito você usa a magia da espada do exílio Não é a garra de Hades, não Foi um acidente completo aquilo ali E Aí, após isso Bate com o triângulo Ok? Aqui, pessoal A gente vai ter que ficar fazendo o seguinte A gente vai ter que ficar apertando bolinha nos escorpiões Porque ela vai dar alô Que vai começar a dar ataque Então A gente aperta a bolinha para o Curetus ficar invencível Ok? Aí, olha, voltou Vamos tentar afastar Aqui, olha Olha o tanto escorpião que grupou em mim, tá vendo? O grupou Meteu magia Só para a gente respirar um pouco, tá? E agora Continuamos explodindo aqui A perninha dela Ok? Ela fez esse ataque Vocês já sabem É só você correr Já explodimos aí uma perninha Segunda Ela vai embora A partir que a gente explode a segunda E ela vai te atropelar novamente Então Desvia Já pode trocar aqui para Espada do exílio E para o Curetus ficar Mais de boa E continuar apertando Bolinha nos escorpiões Ok? Aproveita para recuperar um pouco de vida também Agora ela começa a bicar o chão, tá? Mas eu acho que não vai dar tempo Porque ela já está morrendo Já agrupou muitos escorpiões? Vem Usa A magia Morou? Aí ó Caiu Ela vai cair novamente Novamente Eu só vim aqui Com o triângulo E apareceu bolinha Apertou bolinha Com estratégia Fica tudo muito fácil, né? Espero aí que vocês tenham entendido Tem outra estratégia também Que é na hora que ela começar a cair Vocês ficarem usando a cabeça do Hélio Usa a cabeça do Hélio uma vez Bate com a NEM6 Cabeça do Hélio Bate com a NEM6 Cabeça do Hélio Bate com a NEM6 Isso aí é quem vocês escolhem E tá na hora do Caio morrer, né? Porque eu já falei pra vocês Que eu sou péssimo Nessa porra Nesse jogo Olha lá que desgrama Até que deu Tô bem Vai apresenta a sensação de comando Não é a sensação de comando Ih, bora lá É só uma Depois eu vou apressar o analógico aí Ih, pronto Scorpion derrotada Vocês viram que ela é a Eu considero ela o chafão Mais difícil do jogo Mas com a estratégia Fica tudo numa boa, né? Vamos usar aqui então Pra gente Finalizar ela E beleza Prontinho Vamos pegar aí A última chave do jogo, né? Que é A chave de Boreias, né? Eu não lembro o nome não Mas é alguma coisa de Boreias É a chave que serve pra gente Movimentar o labirinto Deixa eu ver qual que é o nome Tempestade de gelo de Boreias É uma pedra Prontinho Aí é só Se quiser dar uma volta aqui Pra ver se tem alguma coisa Não tem E beleza, pessoal Espero que vocês tenham entendido aí E eu espero que vocês tenham gostado Da estratégia Vamos prosseguir No jogo Que eu não vou conseguir fazer O labirinto inteiro Em um vídeo só Então a gente vai fazer um pouquinho Dele agora E no próximo vídeo A gente finaliza ele E falta mais ou menos aí Três vídeos E a gente Encerra o nosso lindo Detonado God of War 3 E eu realmente espero Que vocês tenham gostado Do jogo Eu tô fazendo ele Com todo carinho possível Tentando mostrar pra vocês O conhecimento Que eu sei E Vocês viram Vocês que estão Tunando as armas Vocês vão ter muito Menos dificuldade Primeiro Porque o cristal Vai quebrar mais rápido Pela sua nemen sexta Ser mais forte Segundo Ao você usar a magia Com a espada do exílio No máximo Vai ficar aparecendo Você vai ficar apertando bolinha Vai cair num monte de flecha Então você assassina Todos os escorpiões De uma vez só Beleza Não preciso já O rei de of esparta Eu nem recomendo Vocês usarem o rei de of esparta Nela Ok Pegar aí mais um mal de orbs Que agora só vai vir orbs Já que a gente completou tudo Perto aqui E vamos lá Voltar aqui pra espada do exílio A gente não vai usar nemen sexta Agora E É um pouco chato Esse negócio do God of War Ficar te obrigando A usar nemen sexta Eu acho uma arma bem legal Mas eu prefiro as espadas do exílio E eu considero Ela um chefão mais difícil Por causa dos escorpiõezinhos Primeiro é ela E depois é o Zeus O Zeus é muito Tapelou no God of War 3 E quando chegar no Zeus A estratégia Vai rolar Vai rolar solta A gente vai comer o cu do Zeus Demorou? Vamos seguindo aqui então Só seguir aqui no R1 Lindo Essa coisa é linda Não pode errar o comando Tudo bem que é só R1 Mas não pode errar E vamos seguindo aí Aqui se eu não me engano Tem um baú Pode ser que Acho que a gente Ah não É no outro né Porque você lembra Essa caixa aqui Ela é parecida com aquela De onde matar o Hermes Tem baú não Caiu Caiu É meio doido Vamos lá então Apertar R1 aqui E agora Vai começar a aparecer Inimigos Então Não consegui Quebrar nenhum Que porra Mas a estratégia É essa mesmo É ficar Esperando a boa vontade Da medusa Nossa Só congelou ela Mano Vai tomar no cu Cadê a medusa Ai Agora sim Dê prioridade Pra quebrar o minotauro Tá Aí Foi Congelou o minotauro E agora Só esperar novamente Beleza E aí Só A estratégia É essa mesmo Tá É só ficar esperando Aí E aí É só quebrar Beleza Beleza Meu microfone Deu um problema Aqui Mas já tá normal E a estratégia É essa Ok Vai nascer Vai nascer mais Vamos esperar Continuando a estratégia Da medusa Lembrando que Esse pessoal Que tá de cristal Pessoal É aquele pessoal Das armaduras Tá Então além de você Quebrar o escuro Vocês vão ainda Ter que Tirar a armadura deles Quebra eles Não quebra a medusa E Vamos seguindo aí Com a estratégia Beleza Faltou um aí Só esperar a medusa Novamente E É só Matar Prontinho Prontinho Apareceu o R1 ali Pra gente prosseguir Vamos voltar lá No começo Vocês lembram? Vamos seguir lá Então E Beleza Voltamos Então Vou mostrar pra vocês Aqui Dá pra pular Aqui Mostrar pra vocês Que não tem nada Só pulei Por desencargo De consciência Mesmo Beleza Do outro lado Também Mostrar pra vocês Que dá pra pular Porém Novamente Não tem nada Ok? Já avisando aí Ok Chegamos então Em mais um save Vamos salvar né Realmente pessoal Não 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 Fique puto com o jogo Se você morrer É Nesse escorpião Porque ele realmente É o boss Mais difícil do jogo E Vamos seguindo aqui Deixa eu ver Quanto tempo de vídeo Pera aí Bom pessoal Já deu tempo aí Já estamos com meia hora De vídeo Eu acho que já tá bom Eu espero que vocês tenham gostado Da estratégia Se você gostou Por favor Deixa o seu like Pagina no nosso Do vídeo E do canal As redes sociais do canal Se encontram na descrição Do vídeo Se você é novo no canal E gostou do que viu No cap novos conteúdos Não se esqueça de se inscrever Venha se tornar um farol Beleza? Vou ficando por aqui Muito obrigado a todos Até mais Valeu E falou